E vamos agora para os destaques do Arena Correio, vamos dar uma olhada aqui? O Arena Correio, acessa lá gente, arenacorreio.com.br, não para de sair notícia, inclusive você pode ficar recebendo notícia pelo WhatsApp, meu WhatsApp está sempre apitando, chegando notícia do Arena Correio. Olha, oito cidades da Paraíba serão palco do Rally, do Rally R&N, que reúne 200 competidores em disputas de motos, quadriciclos, UTVs e carros. E oito, essas oito cidades aí, elas vão receber esse evento. Olha só, Frei Martinho, São José do Sabugi, Vázia, Santa Luzia, São José das Espinharas, São Mamédia, Quixaba e Patos vão servir aí de percurso da corrida. Eu fiz uma matéria, acho que foi o ano passado, é uma prova arretada. Olha só, a partir desta quarta já vai ser dada a largada aí de São Miguel do Gostoso e finaliza a etapa em Guamaré, daqui a pouquinho que começa. Aí na quinta tem a segunda etapa de Guamaré a Acari e a terceira, na sexta-feira, sai de Acari e percorre cinco cidades aí do Ceridó. E o evento termina no sábado com saída de Acari e chegada em Patos. Atenção, Patos, olha aí, sábado, essa prova fantástica. Vamos lá para a próxima notícia, o que é que tem o Arena Correio aí? João Pessoa receberá a Regional Nordeste de Futebol de Cegos a partir deste domingo, etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos que acontece nesse mês. O torneio vai reunir três equipes de seis estados da região Nordeste, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí. E aproximadamente 130 atletas vão disputar o título. A equipe dá passe, hein? Que paraibana aí, uma das favoritas, né? Cinco jogadores da seleção brasileira. Matheus Costa, Maicon Jardiel, Jonathan e Lucas Caetano. Boa sorte aí para os nossos paraibanos.